Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição extra aqui na TVAL, a TV dos catarinenses. Este é o edição extra desta semana que vai debater os principais assuntos e temas do parlamento de Santa Catarina, sempre com a presença de colegas ilustríssimos, competentíssimos colegas. Aqui da capital, Fábio Gadotti, do fabiogadotti.net. Fábio, seja muito bem-vindo, uma satisfação o encontrar novamente aqui neste espaço para juntos falarmos das coisas dos catarinenses, das notícias que impactam a vida de todos nós. Como está o colega? Eu que agradeço o convite novamente, é um prazer estar conversando com vocês, Fabiano e Ilda. Prazer é todo nosso, Fábio. Satisfação da Unitev Tubarão, lá do sul do estado. Professor Ildo, muito obrigado também pela tua gentil participação. Muito obrigado, Fabiano Rambo, muito obrigado à produção, pelo convite para participar. Um abraço ao Fábio Gadotti, a todos os telespectadores da TV AL. Muito obrigado. E hoje o nosso programa vai debater questões relacionadas à defesa civil, proposta de aumento da participação de recursos para a defesa civil. Vamos falar de agricultura, o trânsito de máquinas agrícolas, uma preocupação importantíssima dos produtores catarinenses. Vamos falar de saúde, propostas que tramitam no parlamento do estado, que visam também aumentar a qualidade de vida dos catarinenses. E para que a gente comece o nosso programa, nós vamos falar da Comissão de Direitos Humanos, que deliberou numa reunião na última quarta-feira do projeto de lei 0228-2023 do deputado Mário Mota, que altera a lei 15.435 de 2011, que dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão catarinense. Além da abrangência aos órgãos e entidades de todos os poderes do estado, a dispensa da exigência, ela facilita que o catarinense tenha melhor acesso aos serviços do estado, dispensando a apresentação de uma série de documentos que muitas vezes só trazem burocracia para o cidadão. Importantíssima essa discussão, Fábio. Simplificar a vida do cidadão, às vezes a burocracia é algo que é realmente uma disfunção do sistema. Tu não concorda? Sim, com certeza. A legislação tem que se adequar aos novos tempos, das novas tecnologias, principalmente, e facilitar a vida do cidadão. Existem algumas exigências que são dispensáveis, são obsoletas e que só realmente dificultam que o cidadão consiga resolver as coisas. Então, assim, o objetivo do deputado Mota, que recebeu aparecer favorável nas comissões, é muito positivo, porque, sem perder isso, isso está bem registrado nessa discussão, ficou bem registrado nessa discussão pela Assembleia, sem perder a segurança jurídica, a validade aí do processo. O objetivo é realmente desburocratizar. E a gente tem que aplaudir qualquer, pelo menos eu penso assim, qualquer tentativa, iniciativa de desburocratizar os processos. A gente vê isso com bastante, essa discussão com bastante força, por exemplo, na questão da abertura e fechamento de empresas, por exemplo, acho que a gente já conseguiu avançar muito, mas é uma discussão que tem que ser permanente e tem que abranger todos os órgãos públicos. Então, por isso, é mais do que positivo essa iniciativa do deputado Mário Mota, nosso colega jornalista. Professor Hildo, o Fábio fala uma questão importantíssima, que diminuir a documentação não necessariamente significa não ser atencioso com relação à legalidade. E hoje os processos do Estado, dos municípios, são muito digitais. Então, tem muitas exigências que ainda nem estão adequadas a essa digitalização que o Estado, que os governos, vem promovendo. Qual a tua opinião, professor? Fabiano, Fábio, telespectadores da nossa TV AL, o Brasil, culturalmente, tem essa questão cartorial. Isso veio do governo português ainda quando o Brasil era uma colônia portuguesa. Tudo precisava passar pelos registros públicos, pelos cartórios. Quem tem mais tempo do que eu nessa atividade, e eu estou desde a década de 80 no jornalismo, pode lembrar, não é mérito nenhum, é só mais tempo mesmo, mas pode lembrar que o presidente João Figueiredo, o último presidente do regime militar, dos governos militares, João Batista de Oliveira Figueiredo, criou o Ministério da Desburocratização. No início dos anos 1980, do milênio e do século passado, já havia uma preocupação com as entidades públicas de destravar um pouco a máquina pública brasileira, na esfera federal, na esfera estadual e nas esferas municipais. É muito pesado o Estado, é paquidérmico, é um negócio absolutamente travador. O Estado tem a competência de trancar tudo no Brasil. Para abrir um empreendimento comercial, é preciso primeiro alugar uma sala e depois ter uma liberação da vigilância sanitária. A vigilância sanitária pode levar até seis meses para fazer a liberação. Então, o cidadão fica seis meses pagando aluguel para só, então, depois ter autorização para iniciar o negócio. Está fadado ao fracasso. Vai quebrar. Falta celeridade do Estado para que o município autorize rapidamente o cidadão que quer empreender a gerar um negócio que vai gerar emprego e vai gerar coleta de impostos. Todos precisamos que haja coleta de impostos para melhorar a saúde, para melhorar o atendimento no transporte, para melhorar o atendimento no serviço público. Então, quanto mais trava, pior fica a condição para todos. Isto é uma condição cartorial. É preciso primeiro ter um carimbo de alguém. Um carimbo da autoridade pública, um carimbo de um cartório, um carimbo sei lá de quem. E isso trava. Então, essa atitude do deputado estadual Mário Mota de trazer celeridade aos processos é absolutamente desejável e necessária. Não há como o Brasil sobreviver com inovação, com tecnologia, com novos processos, trabalhando com um carimbo num papel. Muitas repartições ainda não aceitam algo que não seja uma fotocópia autenticada de uma carteira de identidade. E as novas carteiras de motorista, inclusive, que têm a aceitação ou a devida aceitação, já têm um QR Code no verso, que é uma autenticação única e necessária. Então, seria dispensável a cópia com o carimbo de alguém. É importantíssimo que haja essa discussão. O presidente Figueiredo, como disse, criou um ministério para tratar disso e não foi feliz na solução. Talvez eu lembre até o nome do ministro, mas não venha ao caso. Não foi feliz na solução dessa questão que trava o Brasil desde o início, antes ainda da proclamação da República, antes ainda da proclamação da Independência, ainda durante o período colonial. É importantíssimo que se tenha celeridade nos processos e que as veias sejam destravadas para gerar produção, para gerar inovação, para gerar novos postos de trabalho e necessariamente mais arrecadação de impostos, que são os motores do município, do Estado e da União. Fábio, gostaria de comentar a respeito? Não, só que, a partir da reflexão do Ildo, a gente percebe que, pensando nesse tempo todo, no ministério que ele citou da desburocratização do presidente Figueiredo até agora, avançamos pouco. Acho que dá para dizer isso. Temos alguns avanços. a gente percebe, por exemplo, na plataforma gov.br, assinatura digital, informações ficadas, todos no mesmo lugar, diversos órgãos, enfim, avançamos. Mas ainda tem muita lição de casa para fazer. Por outro lado, eu também penso na população... Nosso país está envelhecendo cada vez mais, isso aí a gente percebe a cada ano, a cada censo. E existe uma boa parte da população mais velha, com mais idade, com idade mais avançada, que ainda tem dificuldade com essa questão digital. Então, o Estado também tem que ter essa preocupação, facilitar a vida para todo mundo. Esses dias, eu vi uma discussão exatamente sobre essa questão da assinatura digital, que as pessoas não sabiam fazer, como é que era, e pessoas que preferiam, inclusive, o analógico. É uma parcela minoritária da população, mas também tem que ser pensada. Mas voltando ao ponto de discussão, avançamos um pouco, mas tem uma lição de casa grande ainda para fazer. E, nesse sentido, a Assembleia Legislativa tem a convicção de que vai avançar nessa discussão em plenário, que já foi aprovada nas comissões. Sem dúvida alguma. Lembrando que burocracia, conceitualmente, da forma que entendemos, é a disfunção do sistema burocrático. Max Weber já disse que a burocracia é algo importante para dar padrão e procedimentos. entretanto, este exagero, essa disfunção, é o que atrapalha a vida de todos nós brasileiros. E o professor Hildo foi muito feliz em lembrar desse sistema português, que é bastante cartorário, que tudo precisa de assinatura de alguém para que seja eficiente ou convalidado. Boa reflexão, professor Hildo, e professor Fábio Gadotti. Esses são os nossos colegas, hoje, aqui, na edição extra. Vamos falar de saúde. Hoje, assuntos importantes também tramitaram no Parlamento do Estado. E olha só, a Comissão de Saúde aprovou também, nesta semana, dois projetos que tratam de pessoas com autismo. Projeto de Lei 54-2024, que incentiva o diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista em pessoas idosas, em adultos, em pessoas que talvez nem se suspeitem que tenham esse transtorno de espectro autista. Não é uma doença, é um transtorno. Professor Hildo, tem muito autista que é confundido até mesmo com gênio. O que você acha? Já ouviu falar dessa teoria, professor Hildo? Sim, sim, Fabiano. São mais de 30, por isso chama espectro, são mais de 30 tonalidades, variações, níveis dessa doença, desse mal, dessa condição, que por formação a gente acaba achando que é uma doença. As pessoas não têm algumas sensibilidades, os autistas não têm algumas sensibilidades. e têm outras extremamente desenvolvidas. Quando diminui a condição da cognição, que é juntar o pensamento com a fala, ela pode não ter essa cognição dita normal da sociedade. Aí tem um padrão de normalidade, que é o que atinge ou é afeto a maior parte das pessoas, da população ou das populações. O espectro autista pode ter um hiperdesenvolvimento na audição, um hiperdesenvolvimento na sensibilidade para a música, um hiperdesenvolvimento para a formação de raciocínios e pensamentos. Então, é possível. Por exemplo, aqui no Colégio Deon, nós temos cerca de 2.200 alunos que têm o Colégio Deon, 2.300 alunos que têm o Colégio Deon e Tubarão, que é da mesma fundação que é detentora, mantenedora da nossa televisão aqui, a UNITV, nós temos 2.300 alunos. 170 desses alunos têm algum grau de autismo ou entre os diversos espectros autistas. Tem um menino que está no ensino médio e que tem uma hiperfacilidade no aprendizado de idiomas. O menino de 14 anos, sem nunca ter saído da nossa região, fala russo, sem sequer ter tido contato com algum russo, algum cidadão falante da língua falada lá na Rússia. Ele fala árabe. Então, falar árabe, que é uma língua que para nós é bastante... Para nós, a maioria, falar inglês já é muito difícil. Falar alemão, falar outras línguas que não sejam irmãs do português, como o italiano, como o francês, como o espanhol, começa a criar uma série de dificuldades. O russo e o árabe são línguas bastante complicadas no aprendizado. E um menino de 14 anos, sem nunca ter entrado numa aula para esses idiomas, falam fluentemente árabe e russo. Isso é uma distorção, vamos dizer assim, uma alteração que o autismo impõe. Então, essas pessoas, jovens, adultos, crianças, precisam de um tratamento. Não é um tratamento médico, é um tratamento social diferenciado. Eles precisam ter a condição de desenvolver aquelas habilidades que são especiais. Especiais no sentido de serem mais lentas do que a maioria e também extremamente mais aceleradas do que a maioria de nós. Aí são os gênios. Quando destoa para baixo da média, exige uma condição de tratamento, de atendimento especial. E aí a sociedade está se preparando mais para isso, porque o maior número de jovens é para aquelas pessoas que têm um trabalho mais lento no aprendizado, na cognição, no desenvolvimento motor, no desenvolvimento da fala, em todos os desenvolvimentos. Mas há um número menor, talvez 10% dessas crianças, desses jovens, têm um hiperdimensionamento em alguma faculdade. e aí nós não temos nenhuma condição de garantir esse atendimento. E que vira um problema da família, que vira uma situação doméstica, porque o Estado não tem uma escola para superdotados, como são chamados. Então, é uma atitude louvável, é uma condição desejável que o Estado passe a se envolver e passe a garantir melhores atendimentos. Deixa eu fazer uma avaliação aqui bastante rápida, que é necessária. Falei do Colégio Deon e Tubarão, há outras escolas, e hoje não compete a escola negar uma matrícula de uma criança que seja portadora do espectro autista. As escolas são obrigadas a atender. E muitas vezes gera um segundo professor em sala de aula, um terceiro professor em sala de aula, se houver duas ou três crianças nessa condição na escola, na sala regular. e isso é bancado pela escola. Não é bancado pelo Estado, não é bancado pela família, não é bancado pelo governo federal, por ninguém. É a escola que cuida disso. Então, é preciso que haja uma compensação financeira para que as escolas que tratam com seriedade desse tema tenham condições financeiras e que não saiam do resultado da escola, que muitas vezes é pífio, para garantir esse atendimento. Muitas vezes não pode ser da família. E aí é o dever do Estado. E ao Estado compete garantir mais recursos por meio de algum projeto para que haja melhor desenvolvimento e atendimento a essas crianças. É preciso, além dessa medida adotada, pensar, planejar e tomar medidas sobre outros pontos igualmente importantes no trato dessa questão. Sem dúvida. Lembrando que essa discussão foi proposta pelo deputado Vicente Carropreso, do PSDB, e teve como relatores o Lucas Neves, do Podemos, e o José Milton Schaefer, do PP. E, Fábio, uma questão importantíssima que previu também esse projeto é do Autista a Bordo, que prevê um selo para que sejam utilizados, por exemplo, nos automóveis, nos carros, que sinalizem a presença de autistas naquela embarcação, naquele veículo, no intuito de alertar os condutores, os motoristas, para que usem sinais sonoros com uma certa parcimônia ou com certa responsabilidade. É uma atitude simples, mas muito interessante. Deixa eu voltar a esse tema rapidamente. Os Estados Unidos tratam isso com muita seriedade. Se uma pessoa chega no aeroporto com aquele colar de girassóis, essa pessoa é retirada da fila pela segurança aeroportuária e é dada uma condição de acesso aos guichês de entrada no país com muita seriedade, porque eles sabem e identificam a condição de um autista que pode se tornar instável pelo volume de pessoas numa fila. Hoje, a legislação já prevê que aquela placa de cadeirante nas cidades, que é obrigada a ter a placa mais de 60, que é para o idoso, e o cadeirante, o cadeirante não é só para quem precisa usar uma cadeira de rodas. O portador do espectro autista numa família garante, com o devido cartão de identificação, estacionamento deste carro nesta condição, naquela vaga que está reservada para pessoas PCD, com alguma necessidade física, e o autista também está garantido ali. Então, importantíssimo esse trabalho, eu me alonguei um pouco e falei um pouco mais sobre isso, mas é uma condição, e a sua provocação, né, Rambo, de que os superdotados, então é importante a sociedade, pode estar perdendo talentos por não tratar devidamente, adequadamente, cada um desses casos. Sem dúvida. Fábio, por gentileza. São dois projetos muito simples e muito interessantes. Esse selo autista a bordo, para identificar veículos que estejam transportando pessoas com autismo, espectro autista, é interessante porque é simples, acaba conscientizando as outras pessoas, em função da sensibilidade auditiva que normalmente os autistas têm. Interessante. Eu acho que pode ser muito útil, assim, a médio e longo prazo. E o outro projeto, mais ainda, porque a gente discute muito o diagnóstico autista entre crianças, é importantíssimo, para permitir que elas tenham um atendimento adequado, inclusivo, mas o diagnóstico tardio é essencial. A gente percebe, o Dr. falou também sobre isso, a gente percebe muitas vezes algumas pessoas com algum problema de isolamento social, algum tipo de problema, às vezes não sabem nem exatamente por quê, mas acabam identificando de que tenham algum espectro autista e, a partir disso, a partir do diagnóstico tardio, consegue ter um atendimento, um atendimento médico, enfim, especializado, uma orientação especializada que garanta mais qualidade de vida. A gente tem percebido, inclusive, muitas personalidades, ultimamente, que têm se manifestado sobre isso. tem tornado público o diagnóstico tardio. Isso ajuda também, ajuda que as pessoas se sintam à vontade para procurar um serviço especializado para receber, talvez, esse diagnóstico aí de status autista. como o professor Lido talentou lá no início da fala dele, existem muitas, muitas variações e muitos níveis, e, em maior ou menor grau, elas acabam influenciando o dia a dia das pessoas. Este é o programa, edição extra, aqui na TVA, a TV dos catarinenses. Nós vamos rapidinho para o intervalo e nós já voltamos para discutir novos temas de interesse de todos nós, os catarinenses. voltamos com o nosso edição extra desta semana com os colegas Fábio Gadotti do fabiogadotti.net, grande colega, grande amigo aqui com a gente e professor Hildo da Silva da UNITV Tubarão, lá do sul do estado. Dois grandes colegas, dois grandes jornalistas. Vamos falar de defesa civil. Nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aprovou um parecer favorável a uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, a 6-2023, do deputado Camilo Martins, do Podemos, que assegura 0,5% das receitas orçamentárias do estado para a defesa civil. A matéria agora vai para a Comissão de Finanças e Tributação e na sequência vai ao plenário. É um momento muito propício, professor Hildo, para que a gente discuta defesa civil, que a gente discuta a prevenção a desastres naturais, não só pela tragédia no Rio Grande do Sul, mas o estado de Santa Catarina, ele, infelizmente, tem na sua história momentos de muita tristeza, dor e momentos lamentáveis em decorrência de desistamentos, chuvas, até mesmo secas e várias outras situações que são, ou no que dizem, respeito ao clima. Importante mais recursos para isso e que esses recursos sejam efetivamente aplicados, professor Hildo? Precisa ser efetivamente aplicado, né? Fábio, Fabiano, Fábio, é importante que haja dinheiro e é mais importante ainda que seja muito bem aplicado. Tubarão, 1974, está na memória dessa região aqui de uma forma ainda absurda e o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, uma cidade de 70 mil habitantes à época teve 200 óbitos, hoje o Rio Grande do Sul com mais de quase 3 milhões de pessoas flageladas, 440 e tantas cidades atingidas, e aí se anuncia 130 óbitos, vão aparecer mais mortos e é uma condição que assustador. Em 1941, Porto Alegre sofreu uma enchente, se fala Porto Alegre, mas pegou todo o Vale do Sino, São Leopoldo, Nauvamburgo, Sapucai, Esteio, toda a região foi atingida, onde estão aqueles rios que deságuam no Guaíba e na Lagoa dos Patos. E aí foi construído um muro da Avenida Mauá, quem conhece Porto Alegre, no Cais do Porto, tem um muro de 6 metros de altura com comportas. O muro foi construído pós 1941 e nunca foi testado. O teste para valer foi agora em 2024 e falhou. Não porque o muro tenha caído por causa de nada disso, mas faltou parafuso para fechar a comporta, faltou borracha para fechar a comporta. igualzinho em Tubarão nos últimos anos, as bombas instaladas para esvaziar a água da cidade falharam. Faltou manutenção, sobrou ferrugem, faltou fio, não tinham fio na bitola adequada para ligar aquela bomba. De 29 bombas instaladas em Porto Alegre, 26 falharam, Fabiano. Isso é falta de manutenção, apesar da população pagar regularmente nas contas da água Aldemar e Porto Alegre, o dinheiro necessário e suficiente para manter as bombas em funcionamento. No primeiro teste, 70 anos depois, fracasso absurdo e rotundo. Então, é preciso que haja uma destinação de recursos. É extremamente feliz e de uma grandeza extraordinária a criação desse fundo. Mas é preciso que haja vigilância e fiscalização para o que aconteceu em Tubarão, para o que aconteceu no Rio Grande do Sul, para o que aconteceu de novo nesses últimos dias em Rio do Sul não volte a acontecer. Que as barragens sejam efetivas no Vale do Itajaí, que haja proteção às cidades como Blumenau. Blumenau é um exemplo de proteção. Blumenau, a cada 10 centímetros do nível do rio subindo, a população de Blumenau sabe onde a água vai estar, quantas ruas inundadas, quem precisa sair, o que precisa ser feito. Blumenau é um modelo de prevenção que precisa chegar a outros municípios. E o que acontece sempre, falta um recurso. Este fundo é extremamente necessário, mas, além de necessário, ele deverá ser útil. O dinheiro precisa estar lá para que seja usado na prevenção, no treinamento da população, das forças civis, polícia civil, guarda municipal, guardas municipais nos municípios, polícia militar e a defesa civil, efetivamente. Há municípios ainda que a defesa civil não é tratada como uma secretaria. É um apêndice de alguma secretaria onde o gestor da defesa civil não senta à mesa com o prefeito para dizer é preciso isso ou aquilo, é preciso carro, é preciso treinamento. Então, extremamente, eu fico muito feliz quando vejo uma iniciativa como essa que vai dotar uma área que é vital para as sociedades, para os estados, para o nosso estado especialmente, para os nossos municípios, que coloque em condições, assim como a Secretaria da Saúde precisa de recursos, a defesa civil também precisa e precisa estar preparada. Não é mais possível prever com antecedência, quando vê, somos surpreendidos com uma inundação, com uma cheia, com uma avalanche. É louvável a atitude da Assembleia que vai garantir recursos para salvar o estado onde estão os catarinenses em áreas de alto risco. Fábio, esse valor de 0,5% praticamente dobra o volume de recursos que atualmente estão disponíveis para a defesa civil. Agora, o professor Hildo falou uma situação muito importantíssima. Nós precisamos tratar a defesa civil como algo necessário em todos os municípios. Perfeito. O professor Hildo foi muito feliz. Vou começar, inclusive, falando sobre isso que era um ponto aqui da minha pauta. Importantíssimo tratar as defesas civis como protagonismo. Elas são importantes, a gente tem percebido isso cada vez mais. Os municípios realmente estão melhorando paulatinamente aos poucos. Precisa acelerar isso, as suas estruturas de defesa civil. Flumenau realmente é um exemplo nesse sentido. E o Sul também está avançando muito nisso. Eu conheço muito bem aquela realidade. Então, primeiro ponto. As defesas civis precisam ter mais protagonismo. Outra lição de tudo isso que tem acontecido. É fundamental que a pauta, a pauta das mudanças climáticas seja tratada com mais seriedade pelas autoridades, pelos governos, pelos deputados, enfim, por todos os agentes públicos e pela sociedade. É uma discussão que é suprapartidária, ela não é uma pauta da esquerda, como se pensa, apesar da esquerda bater mais na sua tecla. Ela é uma pauta de todos nós e precisa ser encarada com seriedade. Nesse sentido, municípios têm um papel fundamental. é onde as pessoas moram, onde elas enfrentam todos esses problemas, cada vez com mais frequência. Então, prefeituras têm que ficar atentas e tratar o assunto com a prioridade que ele merece. Terceiro ponto, manutenção. A gente tem que discutir também com seriedade a questão da manutenção. Há quantos anos a gente vê, por exemplo, o problema na barragem de Tuporanga, só para citar um exemplo daquela comporta. Uma licitação que demora para sair, que é lançada várias vezes. A população quer resultado, ela quer ter segurança de que aquele equipamento, aquela estrutura, esteja eficiente em caso de chuva. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul com o rompimento parcial da barragem de lá, uma delas. E, por último, investimentos necessários em novas obras, novas barragens se forem necessárias, legagens no rio, nos rios, como o governo acaba, começa a fazer agora ali no Rio do Sul, obra fundamental, concentração da... da população também. Enfim, estão várias obras que precisam ser feitas, investimentos, novos investimentos, não só em manutenção do que já existe, mas também em buscar soluções que minimizem o impacto de chuvas futuras, de um grande volume de chuvas. Essas tempéries, elas não vão diminuir ou acabar, muito pelo contrário. Então, o Estado tem que estar... O Estado eu digo poder público tem que estar preparado para isso. E a gente percebeu que nos últimos anos a gente melhorou no sentido de... na questão da... da resposta às tempéries, né? A população, ela está mais, digamos, acostumada e mais preparada em relação a isso, mas o poder público não. E é essa cobrança que a gente tem que fazer. Santa Catarina implantou no passado radares meteorológicos. Todo o Estado é coberto por radares meteorológicos. Fatos que foram implantados a partir de também situações climáticas adversas, ou estiagens, ou tornados, ou a questão mesmo das chuvas que abrangeram Santa Catarina. professor Hildo, o Fábio Gadotti tocou num assunto importantíssimo. Nós temos os alertas da defesa civil, nós temos os radares meteorológicos, nós temos hidrólogos, meteorologistas, nós temos agrônomos, temos profissionais em várias esferas de governo, mas esse pessoal precisa ser ouvido. Inclusive, é ouvido pelo próprio governo para quando há essas tendências, essas previsões, de algo ruim a acontecer. Um investimento importante, Fabiano, que é para prevenir, é preciso prevenir, isso, o censureamento implantado, como tu te refere, garante o alerta, mas e depois do alerta, o que fazer? A realidade recente tem mostrado que a dita sociedade civil tem sido mais eficiente que os governos, as pessoas estão ajudando mais que o poder público. O que fazer com o alerta? Correr um para cada lado, um para cada topo de montanha não é a solução. É preciso, além desse censureamento e saber que há identificação do problema, criar estruturas que garantam essa condição como muito bendice o Fábio Gadotti. É preciso obras necessárias. Vou falar de uma. O Rio Tubarão foi desastoreado no início dos anos 80, pós-74, seis, oito, dez anos depois, o rio foi retificado, ele serpenteava até o mar. Hoje é uma linha reta, isso garante uma melhora no escoamento. Mas há muito tempo se fala também, a enchente aqui já foi 74, 60 anos, 50, 60 anos de que houve aquela enchente. Hoje o que precisa? Desastorear o Rio Tubarão. Não tem dinheiro nem para fazer o estudo, esse dinheiro fica na casa de 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 30 milhões para fazer o estudo. E depois desastorear o rio é obra de mais de 500 milhões. Não tem esse dinheiro. De onde virá? 500 milhões para desastorear um rio em uma região. E quem garante que desastoreando o rio, uma lestada que é o vento que vem da praia, de laguna, não vai represar as águas e não vai nos colocar numa situação de risco igual ou pior que a de 74? Porque em 74, Tubarão era uma cidade de 60 mil habitantes. Hoje, muito mais concentrada na cidade, na área urbana, com morros que não têm sequer proteção e que podem ruir de novo e causar mais 200, 300, 500 vítimas fatais. Então, é preciso, além do censureamento, além do monitoramento, ter medidas que garantam a retirada em tempo das populações. Hoje, tem muito mais gente nas mesmas ruas. Se todo mundo resolve sair de casa no mesmo instante, vai criar gargalos absurdos. E as pessoas ficarão dentro d'água, dentro dos carros, nas ruas, que são as mesmas ruas de 74. Com mais asfalto e menos peiver e menos lajota, o que impõe menos absorção de água pelo mesmo solo. Então, é preciso haver condição. Cada bairro liberado, e não há um bairro liberado, um loteamento liberado, Fabiano e Fábio, não há nenhum bairro que o município não dê autorização. falta criar estruturas inteligentes com bacias de captação de água. Lagos nos bairros, lagos nos loteamentos, para quê? Para que mais água seja absorvida e menos água seja jogada nos rios. Quanto mais loteamento com tubulação para a captação de água da chuva, a pluvial, jogando isso no rio, mais problemas nós estamos criando. Então, os especialistas, como tu diz, e muito bem diz, tem que ser ouvidos. Os especialistas vão apresentar soluções, Amsterdã está abaixo do nível do mar e não se tem notícia de alagamento, gente. Mesmo com chuva torrencial, então, o que é preciso? Olhar os exemplos vitoriosos do mundo e criar políticas e legislações que sejam competentes para evitar que sigamos incorrendo nos mesmos erros que estamos incorrendo há 500 anos nesse Brasil de 500 anos. Fábio, plano de contingência. Talvez seja isso que precisamos levar mais a sério, sintetizando também um pouco do que o professor Arildo tem falado, para além dos investimentos necessários, que se criem estratégias eficientes e eficazes para que a população saiba como agir, o governo como agir em momentos de dificuldade. O que você acha sobre isso? Perfeito. Eu falei antes do exemplo, citei o exemplo do Numeral, por exemplo, que o professor também citou, que deve ser, pode ser seguido pelos outros municípios que, porventura, sejam afetados. E, nesse sentido, analisando tudo que a gente falou nesse bloco sobre esse assunto, é fundamental essa proposta, voltando aí, à proposta do deputado Camilo de garantir esses recursos, porque, vira e mexe, os recursos estavam no orçamento, mas nem sempre havia a garantia de que eles seriam liberados, ou era liberado menos, enfim, havia uma dificuldade nesse sentido. E com a proposta do deputado Camilo, isso entra no Odéssio. Então, é um recurso que ficaria garantido, ficaria 100% garantido para investimentos pela defesa civil nessa área. Agora, o desafio é a costura política, que o próprio deputado falou, que é algo que essa conta não fique só com o executivo. E os outros poderes também contribuam, chancerem, essa proposta para permitir que esses 0,5% entrem no do Odéssio, com os poderes. Bem lembrado, Fábio. Acho que é uma conta que nós precisamos ratear entre os poderes para que quem realmente seja beneficiado seja a sociedade. E, nesse caso, todos nós. Rapidamente, vamos falar também, colegas, sobre a questão do Rio Grande do Sul, a ajuda de Santa Catarina, este exemplo que vai ficar para o Brasil. E a gente espera, como jornalistas, também como formadores de opinião, que a gente aprenda algo com toda essa tragédia. E não há dúvida, o professor Hildo citou mais de 130 mortes, que há muitas subnotificações em relação a tudo isso. E, com o tempo, esta informação ou esta verdade vai aparecer. Professor Hildo, o senhor, como um docente da nossa área de comunicação, nós precisamos pensar justamente no exemplo que fica para o Brasil e que o Brasil todo também se preocupe com isso e isso não fique só numa discussão localizada aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para lá, enfim. Muita crítica sobre a cobertura jornalística, né, Fabiano Rambo? Tu também é professor, tu sabe disso, o Fábio Gadotti tem uma larga experiência na contação de histórias nos veículos de comunicação, nós temos sofrido nos últimos anos muitas críticas pela nossa atuação ou atuação dos nossos colegas dos veículos de comunicação no Brasil inteiro. E houve uma espécie de redenção nesta cobertura do Rio Grande do Sul, apesar que as mídias sociais hoje conseguem produzir muito conteúdo. Basta avaliar filas de carretas passando nas rodovias federais, aqui por Tubarão, por exemplo, dois, três minutos de uma caravana, um comboio de caminhões passando. Isso é um modelo, um exemplo de informação. A mobilização das empresas, a mobilização das pessoas, caminhões estacionados nas avenidas recolhendo donativos e cada pessoa desce e dá a sua contribuição. É um exemplo que a sociedade civil dá, a sociedade dita civil, nós organizados sem uma liderança pública, temos feito muito, empresários doando horas de pilotos, caminhões, então tem sido feita uma manifestação extraordinária. Ao mesmo tempo, se vê governos batendo cabeça, tanto o governo federal quanto o governo estadual, meio baratas, tontas nesse processo, falta de preparo. Aí a defesa civil resolve a questão, não precisa ser o governador ou o líder, mas tem que ter uma autoridade que seja treinada para proteger a sociedade, que é a defesa civil. Assim como numa crise sanitária a Secretaria da Saúde entra e resolve, falta um organismo de defesa da sociedade civil, defesa civil. Se houver recursos, treinamento e condição, essa estrutura pega um político que pode ser professor, pode ser advogado, pode ser administrador, pode ser político profissional, ele não tem obrigação de cuidar desta reação automática que é necessária. E nem o presidente da República, seja ele Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique, Sarney, não importa qual, não é um problema do presidente de plantão, é um problema de uma estrutura de Estado que garanta a condição do atendimento mínimo que as pessoas precisam. A subnotificação é absurda. Hoje, em Tubarão, 1974, em Tubarão, há quem diga que morreram 199 pessoas, porque muitas nunca mais voltaram para casa e não estão aqui entre nós. Tem gente que não foi sepultada porque o corpo se perdeu nas águas da tragédia. Imagina um Estado com 13 milhões de pessoas, 6 milhões foram atingidas, 2 milhões estão em abrigos, em casas de parentes. Quanta gente pode ter morrido e quanta gente nunca mais vai ser achada? Então, é preciso que haja uma organização do Estado para proteger os brasileiros, de uma ameaça interna como essa das enchentes. E se isso acontecer no Mato Grosso, e se isso acontecer no Paraná, e se isso acontecer em São Paulo, de novo, a sociedade civil dita, organizada, com o pedreiro, com o professor, com o azulejista, com o cidadão comum, indo lá, fazendo o primeiro embate e dando socorro. Não é possível que o país continental não tenha uma estrutura continental para salvar os seus cidadãos. Este é o programa Edição Extra aqui na TVA ou a TV dos catarinenses. Nós vamos rapidinho para o intervalo e já voltamos para o nosso último bloco. Voltamos com Edição Extra aqui na TVA ou a TV dos catarinenses, hoje com Fábio Gadotti do fabiogadotti.net e o professor Hildo Silva da UNITV Tubarão. E nós tivemos audiência pública que tratou do tema trânsito de máquinas agrícolas nas rodovias catarinenses. Tema bastante polêmico porque queira ou não a máquina agrícola às vezes precisa atravessar uma SC, uma BR e hoje não há nenhum tipo de legislação que permita ou que assegura este trânsito de uma maneira adequada. Fábio Gadotti é um assunto que especialmente o deputado Oscar Gutz do PL e o deputado Altair Silva presidente da Comissão de Agricultura da LESC tem levantado essa bandeira seja lá em Papanduva onde foi realizada uma audiência no dia 13 deste mês ou ainda também uma outra discussão que aconteceu no âmbito da própria Assembleia. Qual a tua opinião sobre esse assunto Fábio? Pois é a Assembleia começou a fazer essas audiências públicas a partir dessas demandas da demanda que chegou aí de algumas regiões do Estado demanda importante eu particularmente eu não sabia dessa proibição do trânsito das máquinas agrícolas uma proibição do Código Brasileiro de Trânsito importante discussão a Assembleia vai ouvir está ouvindo já os editores que estão diretamente interessados e prejudicados com essa proibição ou eles têm que fazer esses recursos todos em acesso secundários muitas vezes ruins que acabam exigindo mais tempo uma quilometragem muito maior para chegar ao destino eu acredito que vai chegar que essa iniciativa da Assembleia vai recolher bons subsídios e sugestões que possam permitir uma sugestão de mudança da legislação atual e que permita ao mesmo tempo segurança nas rodovias em relação ao tráfico de outros veículos mais que tenham mais leds que tenham maior velocidade e ao mesmo tempo garanta a atividade econômica desses produtores sem dúvida sem dúvida de outros metros mesmo nas BRs ou nas SCs que não tem acostamento que não também oferecem nem segurança para os carros caminhões que estão na própria pista de rolamento nós não nos damos conta gadote e rambo em relação a legislação a gente acompanha notícias de excesso de velocidade a velocidade limite é 80 ou 100 ou 60 e as pessoas andam a mais que isso mas a cada rodovia a legislação também impõe uma velocidade mínima para que haja um mínimo de segurança para o motorista então a velocidade mínima gira em torno de 20 km por hora na maioria das rodovias eu não posso rodar menos do que isso e as máquinas agrícolas em geral não atingem essa velocidade e aí elas contrariam e estão proibidas de transitar a proibição é para dar garantia e segurança ao usuário da via mas e para a produção o PIB brasileiro é fortemente dependente da produção agrícola e nem todo produtor tem uma máquina que custa o preço de uma carreta o preço da propriedade do produtor rural não dá para ter um trator em cada fazenda ou mini propriedade e aí preciso lançar a mão inclusive da estrutura dos municípios que precisa se deslocar no momento que precisa se deslocar tem que ir para uma rodovia vicinal para uma rodovia municipal estadual ou federal essa legislação que os deputados estão discutindo ela não poderá ferir a legislação federal então é preciso um trabalho aqui no estado mas também em Brasília porque é preciso garantir ao produtor a tranquilidade e a e o reconhecimento de que uma máquina não será é apreendida como tem registro recente em rodovias federais no oeste catarinense uma máquina que vai de uma propriedade a outra é apreendida é o sustento do trabalhador é a geração de riqueza é a geração do nosso alimento que pode faltar agora por causa da crise no Rio Grande do Sul então é preciso garantir segurança jurídica e tranquilidade ao produtor para transitar com as máquinas que são necessárias não existe mais plantio na enxada não houver maquinário não tem produção então é preciso que o parlamentar muito em boa hora e oportuna essa preocupação o parlamentar catarinense tem que tratar dessa questão e levar os 16 federais e aos 3 senadores a mesma preocupação para o Congresso Nacional sem dúvida nosso assunto aqui venderia muito mais tempo assim como todos os outros que falamos hoje mas o nosso edição extra chega ao seu final e gostaria de agradecer ao professor Hildo pela gentil participação presença professor sempre uma grata alegria ouvi-lo e até uma próxima oportunidade aqui no edição extra muito obrigado Fabiano Ramos obrigado a produção Fábio Gadotti sempre um prazer te ouvir e conversar contigo sobre esses temas relevantes para a nossa sociedade muito obrigado pela oportunidade Fábio também uma alegria ver o colega aqui no edição extra novamente até uma próxima oportunidade felicidades e quem buscar mais informações é só acessar fabiogadotti.net obrigado pelo convite Fabiano ótima conversa contigo com o professor Hildo e até a próxima está aí dois grandes colegas aqui conosco participando de mais uma edição do edição extra que chega agora ao seu final muito obrigado e até uma próxima oportunidade e você continue com a programação da TVA a TV dos catarinenses e não se esqueça o programa edição extra está lá no YouTube no canal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina não perca nenhum detalhe e nenhuma informação por lá também nas redes sociais e não se esqueça